Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receita de lentilha. Agora que tá começando o frio aqui no Japão, é muito boa. E também eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz lá no Marchê. É um mercado um pouquinho diferente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo. Não esquece de deixar o like e bora pro vídeo. Antes de começar a preparar a lentilha, eu vou mostrar alguma coisinha que eu comprei. Essa aqui é a lentilha aqui do Japão. Bem escrita aqui, assim. E esse eu comprei tudo no Marchê. Não é em todos os mercados que eu encontro, né? Então, aqui é a lentilha. Eu também encontrei lá camomila. Vou fazer um chá. Tô falando que pode até tomar banho. Pode cozinhar, pode tomar banho, pra fazer a sua água pra borrifar. E ainda tá escrito que eu ia assumir mais antes de ter dormido, não é? Louro. É assim, ó. Que é escrito aqui no Japão. Loureiro. E aqui o tominho. Tá aí. Olha o que eu encontrei. Papaya verde. Eu não sei o que eu vou fazer, mas tava escrito pra fazer refogado. Dá pra fazer sopa. Um monte de coisa. E no desenho, era branco dentro. E abobrinha. Então, por essas coisas que eu comprei no mercado japonês, eu também encontrei isso aqui, ó. São sete mini... Levinas, né? Tem uns dois que errados. A cenoura eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha que bonitinho, vem uma cenoura, mini cenoura. Esse aqui, o que que era? Rabanete, ou Bt? Rabanete, eu acho, né? Olha esse aqui, em alguma coisa. Não sei se é até pão. Mas é pra colocar na sopa e esses montes de folha aqui. Vou vendo o que eu vou fazer com isso. Mas agora vamos para a nossa receita de lentilha. Agora eu vou pegar, vou lavar e vou deixar meia hora na água, né? Lavei, agora eu vou deixar aqui, ó. Meia hora descansando. Tá escrito 15 minutos no envelope, mas geralmente eu coloco meia hora pra descansar. Então, ó. Já coloquei aqui um azeite e três dentes de alho bem moído. Eu uso isso aqui, ó. Vai deixar bem picadinho o alho. E agora eu vou colocar meia cebola, que já está picadinha. E a lentilha ainda tá aqui, ó. Já deu mais de meia hora e ela tá aqui. E também tem aqui uma cenoura cortada. Bom, agora eu vou colocar já a lentilha com a água. Então, aqui já tá a lentilha. Vou colocar duas folhinhas de lor. A cenoura cortadinha. Eu cortei com esse cortador aqui. E vamos temperar com sal. E pimenta. Pimenta do reino e sal. E vamos fechar. E deixar depois que começar a chiar, mais ou menos uns seis, sete minutinhos. Por isso que eu corto assim, ó. Eu deixo bem pequenininho a cenoura. Colocar o sal. E no final, depois a gente vê se precisa mais de sal ou não. Esses pontinhos pretos aqui é a pimenta do reino. Como tem que ralar, né? E colocar um pouquinho também de tomilha. Agora é só fechar. E quando começar a chiar, deixar mais ou menos sete minutinhos. E já vai estar pronto. E eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Sete minutos depois. É bem rapidinho mesmo. Agora eu vou separar essa folha de louro. E vou acertar só o sal. Essa, ó. Nossa, agora aqui que tá frio, é muito bom. Quando você estiver fazendo o seu arroz, você já pode colocar uma batata doce que vai cozinhar junto. Isso aqui é um arroz integral. Que até demora mais. E essa batata fica muito boa. Depois eu mostro pra vocês como foi. Só pra mostrar pra vocês, ó. Como que fica a batata, ó. Super macia. E dá até pra você economizar, não ficar gastando fogo. Aqui, ó. Você fala os nutrientes que ela passa pro arroz, né? Muito macia e gostosa fica. Então, fica essa diquinha aí pra vocês. Você pode comer assim, ó. Como se fosse substituindo o feijão. Aqui temos a lentilha, arroz integral, a batatinha, batata doce. Um refogado de ovo cozido com carne. Ou você também pode fazer um jeito que eu gosto bastante de comer. Vou mostrar pra vocês. E esse é o jeito que eu mais gosto. Tá aqui. Vou colocar aqui a lentilha. Eu gosto de jogar um pouquinho de tomate em cima. Fica muito bom. Salsinha. E um fiozinho de azeite. Nossa, é muito gostoso. Então, é isso. Agora eu vou me deliciar com isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bye. Bye.